É, tem que ser mais organizada. Hum, isso aqui tá ótimo. Eu vou sair disso, viu? Dá licença. Você que fez uma casa, você quer receita? Eu quero um pouco. Eu também quero. Puxa, eu pedi três vezes. Quando é um de vocês, ele dá na hora. Aqui. Ah, Beth, eu vou buscar mais um pouco disso. Me conta sobre aquela pesquisa. Que pesquisa? A que você tá fazendo? Ah, sim, claro. Bom, ficou provado que o sexo ocupa 1% de nossas vidas. Tudo isso? Quanto é 1% de 24 horas? É, é sim. É mesmo? Ah, o que que é isso, Fran? Olha aqui, vem cá, o mundo gira em torno do sexo. Fran, depois a gente conversa. As pessoas matam, morrem, sofrem, até se divorciam por causa do sexo. É isso aí. Ah, lá vai ela de novo. É só falar de sexo que ela sai correndo. Não é verdade. Grande coisa. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que não teria problema em me abrir e contar meus segredos. Os mais íntimos para um estranho numa pesquisa dessa. Ah, não. Aí algum tarado vai, pega e lê. Eu não sei não. E o tarado vai ler. Eu não dá pro meu chefe. Então pergunte. Eu acredito. Sabe de uma coisa, Fran, por que não relaxam um pouco? Desculpe, mas afinal de contas, o que há de mais com sexo entre amigos? Adi, pessoalmente eu chamo isso de hoje. Tudo bem, o tempo acabou. Alguém quer café? Ah, chá, por favor. Então você faz. Ah, eu quero café. Tudo bem. Adi, o que está havendo com você? Ela se acomeu. Já está dando pra ver.